E aí pessoal do canal, vamos aqui a pedido dos amigos inscritos ensinar a fazer a configuração básica do Azulzão modelo AISUM-1000G, esse grid tie com limiter, não deixa injetar na rede da concessionária, serve para autoconsumo, só injeta na rede interna, tem um sensor chamado limiter que mede o que está entrando na sua residência e aí manda um pouquinho menos para que não passe nenhuma corrente, nenhuma tensão para o contador, para a rede da concessionária, chamado o autoconsumo. Vamos aí rapidinho ver a configuração para colocar ele para funcionar, sem ser as configurações avançadas, mas se você ligou ele na tomada, o que você tem que fazer para ele funcionar? Nesse momento aqui a gente plugou o conector aí na tomada, a rede aqui, nossa rede da oficina é 127V, está marcando 130V e não tem nenhuma alimentação, os cabos que estão aqui na bateria estão desligados do disjuntor, ou seja, ele está sem alimentação, aí fica esse aviso aqui vermelho. Na tela inicial, o que é que a gente precisa fazer aqui para configurar ele? Vamos apertar aqui nesse botão da casinha, veja na tela inicial, ele tem aqui o indicador de potência, que no caso ele não está injetando nada, aqui seria a tensão das placas ou do banco de bateria e aqui a tensão da rede. Nós não vamos agora falar sobre outras funções, que tem vídeo no canal que eu vou deixar aqui no cardzinho, falando sobre algumas dicas de montagem, agora vamos partir especificamente para a configuração para colocar ele para funcionar, a melhor configuração. Apertou aqui na casinha, você vai seta para baixo, seta para cima, para tentar chegar nas opções. Se eu apertar Enter de novo aqui na casinha onde tem aqui Power View, ele vai voltar para a tela inicial, vamos tentar chegar aqui no menu de configuração, se eu apertar Enter aqui, ele vai mostrar a forma de onda, um acenóide, aqui energia menu, ele vai mostrar o quanto injetou no dia, no mês, aqui você vai configurar a data e aqui todas as configurações nessa engrenagem, onde tem sete menus, todas as configurações necessárias para colocar ele em funcionamento. Chegou aqui, você vai nessa engrenagemzinha como se fosse um Enter. E aí você vai chegar nessa telinha que eu vou dar um printzinho também, melhor, vou mostrar e vou fazer algumas colagens aí na tela, porque ele é bem pequenininho e a resolução talvez não apareça tão boa na câmera. Veja, eu vou navegar com os botões aqui, seta para cima, seta para baixo aqui e já digo aqui, limite modelo, se eu quiser que o sensor limiter que está aqui ligado atue, aí eu vou marcar, vou entrar aqui e vou marcar essa opção. Então, você vê que entrou a setinha aqui, modo com limitador. E aí ele vai abrir mais duas caixinhas, perguntando se o sensor é interno ou externo. Esse modelo aqui para a gente é o modelo interno, está ligado aqui em cima. A gente plugou aqui o sensor no borne interno, então vamos utilizar aqui a configuração quando ele for funcionar no interno. Se por um acaso a gente colocar o sensor externo que é com um fio muito grande, aí a gente colocaria aqui em cima o outro cabo que é o externo que é bem grande e que não veio aqui nesse modelo, plugaria aqui externo e configuraria aqui externo também. Isso para utilizar ele com a função limitador. Bastaria fazer isso, já selecionamos e aí vem com a setinha para baixo e para cima e selecionaria aqui, interno ou externo. Aqui como o sensor é interno, marcaria interno. Pronto, marcou. Já estaria com o limitador ativado. E não querendo o limitador, eu vou sair dessas funções aqui, lá para a primeira e vou apertar ENTER de novo, desmarcar. Quando eu desmarquei, apesar de estar marcado aqui, mas como a principal função de limitador está desligada, então essa aqui não funciona. Quando o limitador não está marcado, ele injeta toda a potência do inversor. Ele marca mil, mas ele injeta aí no máximo 950, que é aí a porcentagem dele de perda na produção. 950 real. A segunda opçãozinha aqui, ó, marcada, LCD Backlight, que é a luz de fundo. Se eu desmarcar aqui, depois de um tempo ele vai apagar a telinha, vai ficar apagado. Ele só vai acender quando eu mexer nos botões. Eu deixo sempre ligado. E aí nós temos a função aqui de limitação de bateria. Vamos lá. Aqui, ó. Bateria solar, limitação de potência. Como é que eu configuro essa aqui? Eu sempre limito. A gente tem limitar a produção pela corrente, pela amperagem ou pela potência. Eu sempre deixo aqui pela potência, que é mais fácil a gente controlar, bem mais simples. Marcou essa opção aqui, veja, essa tensão aqui, 252, seria... Quando você multiplica 252 vezes 0.1 volts, você vai ter a tensão de 25.2 volts. O que é isso? Quando o meu banco de bateria chegar em 25.2 volts, o que dá 12.6 volts por bateria, ele vai desligar. Por quê? Porque ele está aqui ligado na opção de baterias. Funcionando com baterias. Então, eu não posso deixar ele descarregar muito o meu banco. Aí, minha opção. Chegou as baterias em 12.6, cada uma, o limita para de funcionar. E aí tem a função aqui, reboot voltagem. O que quer dizer essa função reboot voltagem? Que quando as placas solares carregarem meu banco até 14.3 volts por cada bateria, que dá 28.6, ele vai religar o aparelho, o grid tie limiter. Eu vou até alterar, porque ultimamente eu estou deixando meu banco de bateria funcionando no inversor off grid, só religar quando atinge 28.8. Ou seja, 14.4 por bateria. E como é que eu faço isso? Vamos aqui, já alterar. Vamos passar, vamos voltar aqui. Selecionando até chegar na opçãozinha ali. Vamos passar aqui. Essa não, essa não. 950 watts foi o que eu configurei que é a potência máxima do inversor. Eu deixo ele sempre para funcionar até o máximo. 950. Vou mexer aqui, pronto. Chegou, reboot voltagem. Eu vou dar enter. E vou aumentar. Dei enter aqui, viu, na engrenagem. E aí eu vou aumentar para ligar só com 28.8 volts. Agora eu vou sair, enter. Pronto, já saí aqui. Vou para a casinha de novo. Aí eu vou alterar, salvar as configurações. Aí eu tenho que mexer na setinha, marco o Yes vermelho e aperto aqui na engrenagem. Quando salvou ele vai resetar, dar uma resetada no aparelho e vai voltar a funcionar. Agora vamos lá, terminada das configurações. Vou na engrenagemzinha de novo. Enter. Vamos conferir. Está aqui aí. Estou limitando meu banco de baterias a funcionar até 25.2 volts. Estou limitando meu inversor ao máximo. Praticamente eu estou deixando ele produzir os 950. Ele é de mil, mas produz aí de forma contínua até 950. E quando ele descarregar a bateria em 25.2, ele só vai relegar quando atingir 28.8. Então eu tenho a opção de configurar meu banco de baterias pela potência e pela tensão mínima e máxima do banco. E a outra segunda opção que eu não uso seria pela tensão do banco associada com a corrente. Eu prefiro a potência, não pela corrente. E aí eu deixo sempre marcado. Mas quem quisesse, viria aqui e desmarcaria essa opção e marcaria essa outra. Aí poderia estar alternando. E marcar aqui. Enter. E aí configurar. A tensão e a corrente. Eu prefiro aqui. Pela... Espera aí. Aqui. Pela... Sempre, setinha pra baixo. E pra confirmar, entra aqui na engrenagem. Pronto. Eu deixo sempre aqui. Por tensão mínima e máxima do banco. E... Potência produzida. Se eu quiser não trabalhar com banco de baterias, com essa limitação, o que a placa produzir, mandar, o que é que eu faço? Eu deixo desmarcado as opções de banco. Nenhuma, nem outra. E aí você vê que ficou todas as tensões cinzas. Aqui quer dizer que não vai funcionar pelo... Não tem configuração de banco de baterias. E a tensão que entrar aqui nas placas solar. Você ligou a placa solar direto nele. Ele vai transformar em potência e injetar. E aí essa é a configuração simples. Ativar o limitador, interno ou externo. Backlight, a luzinha de fundo da do LCD. E o tipo ativou banco de bateria, qual? Com configuração de voltagem e corrente de saída. Ou banco de bateria configurado com tensão mínima e máxima. A tensão de ligar o inversor. Que é essa aqui, reboot. E a tensão de desligar quando a bateria estiver quase descarregada. E você configura manualmente. Esse número é alto. 288 porque é vezes 0.1. Quando você multiplicar fica 28.8 volts. Para ligar. E quando baixar, que chegar em 25.2, desligar isso. Porque a tensão desse aqui é no mínimo 22 volts. Aí a gente tem que trabalhar. Tem outras versões aí com 40, 90 volts. Essa não. Essa aqui é a versão que a gente trabalha aí desse banco. Escolhido, modelo. E para trabalhar com a placa solar, deixa desmarcado essas duas opções de banco de bateria. E aí botou as placas solares. Se botou 1.000 watts em placa, ele vai ter vado o suficiente para mandar os 950. Se botou 600 watts em placa, o máximo que ele vai mandar é 600. Se botou 300 watts em placa, o máximo que ele vai mandar é 300. Salvou as configurações. E saindo aqui para o menu principal. Sempre quando apertar na casinha para voltar para o menu. Ele pergunta se quer salvar ou não. O vermelhinho está dizendo que sim. O branco não. Vou salvar novamente aqui. Dou um Enter. Pronto. Ele faz o reboot e já fica habilitado para funcionar. Vamos olhar aqui. Agora eu vou dar uma ligadinha aqui no disjuntor das baterias. Espera aí. Vou só dar uma conferida se a gente habilitou aqui o bichinho na bateria. Vamos conferir aqui rapidinho. Menu. Engrenagem. Enter. Eu tinha deixado placa solar. Vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Vai ficar até bom. Vamos descer. Ativou. Pronto. Banco de baterias ativado. Com a configuração de desligar em 25.2 e religar em 28.8. Vamos dar Enter. Já deu Enter. Marcou. Pronto. Agora vamos sair e salvar. Vamos sair no menuzinho da casinha. Salvar. Yes. Enter. Pronto. Vamos agora ligar o disjuntor das baterias. Ele vai. Deixa eu sair aqui para o menu principal. Ele já mostrou aqui minha tensão do banco de baterias. E ele não ligou automaticamente porque não atingiu os 28.8. Vou fazer aqui com que o banco de baterias chegue em 28.8. Aí vocês vão ver que ele vai... Vai ligar. Olha. Atingiu os 28.8 ele já ligou antes mesmo de mostrar. E aí ele mostra aqui a tensão da rede. O banco agora é. Aí tem hora que ele dá uma baixadinha, dá uma subida. E ele não é instantâneo não. Ele precisa ficar alguns segundos com a tensão baixa para desligar. É isso aí pessoal. Essa é a configuração. Qualquer dúvida, deixa aí que a gente traz aí mais um vídeo. Para tirar dúvida dessa configuração básica dele.